Número 12, processo 48.500.006732-2014-11 Recurso administrativo interposto pela Eletropólo Metropolitano Eletricidade de São Paulo em face do Auto de Infração Número 1.014-2015 lavrado pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, a SFF que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização econômica financeira e contábil Relator, diretor Tiago de Barros Correia Relator do Voto Vista Diretor Reive Barros dos Santos Na 32ª reunião pública ordinária da diretoria realizada em 30 de agosto de 2016 durante a fase de discussão solicitei vista do presente processo que trata do recurso da Eletropólo Metropolitano Eletricidade de São Paulo S.A. contra a penalidade de multa do Grupo 4 no valor de R$ 143.304.262,86 aplicada pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira em decorrência de descumprimento de determinação relativa ao provisionamento contábil do montante negativo de cerca de R$ 626 milhões Tal montante corresponde ao componente financeiro negativo relacionado à devolução de valores determinada por meio do despacho 4.259-2013 Após trâmite em julgado na esfera administrativa, a aplicação desse componente financeiro nos processos do estado de falo da Eletropólo está suspensa devido à decisão judicial liminar proferida em razão de ação de autoria da concessionária No recurso apresentado em face da autoinflação 1014 da SFF A Eletropólo reiterou alegações apresentadas desde a manifestação o termo notificação 073-2014 cuja determinação foi reiterada pelo ofício 85-2015 emitida em 10 de fevereiro de 2015 Dentre as alegações apresentadas Destaca-se as seguintes manifestações da Eletropólo Primeiro, alega a concessionária que não teve oportunidade de se defender adequadamente em todas as instâncias administrativas contra a determinação da SFF de forma a evitar que se chegasse a um processo punitivo E segundo, alega que a decisão quanto ao registro ou não de provisão contábil cabe tão somente à administração da concessionária com base em requisitos normativos não cabendo à SFF aplicar penalidades se a concessionária cumprir perfeitamente a reglamentação como teria ocorrido no caso ora em discussão A pedido do diretor relator a Procuradoria Federal Junto Anel havia se manifestado mediante o parecer 0258 opinando pelo provimento do recurso e no mesmo sentido o diretor relator encaminhou seu voto propondo cancelar a penalidade e arquivar o auto da infração ao relatório Como declarei na reunião pública em que apresentei o pedido de vistas para este processo apesar de concordar com a maior parte da avaliação realizada pelo diretor relator entendo pertinente aprofundar três questões sobre as quais avaliço é importante o posicionamento da diretoria A primeira questão é quanto à adequação do rito formal adotado na fiscalização em penalidade A segunda, quanto ao mérito da avaliação que sustentou a decisão do Eletro Paulo de não realizar o provisionamento contábil dos valores em discussão na esfera judicial E a terceira, a possibilidade e competência da ANEL para influenciar ou intervir nessa decisão sobre o provisionamento nos casos em que não concorde com a avaliação realizada Sem a intenção de reproduzir toda a fundamentação já realizada pelo diretor relator Trato a seguir dos três pontos relacionados Primeiro, a adequação do rito formal Esse processo de fiscalização foi executado pela SFF e também são executadas na fiscalização pelas demais áreas Tem como foco a realização da fiscalização e posteriormente a elaboração do relatório de fiscalização que é apresentada ao agente fiscalizado por meio de termos de notificação No relatório de fiscalização são relatadas as constatações e não conformidades eventualmente encontradas durante a fiscalização podendo ser emitidas recomendações ou determinações ao agente fiscalizado A prerrogativa para emitir recomendações ou determinações deve ser executada seguindo os cinco requisitos ou elementos de ato administrativo quais sejam competência, forma, finalidade, motivo e objeto ou conteúdo Restringindo-se ao aspecto formal da análise a leitura dos autos do processo denota que a determinação da SFF cujo descumprimento resultou na multa atendeu plenamente aos critérios de competência, forma, finalidade e objeto Portanto, o que resta a avaliar é o motivo da determinação de realizar o provisionamento dos valores em discussão na esfera judicial O motivo consiste na situação que gera a necessidade de administração em praticar o ato administrativo reunindo a previsão legal ou regulamentar é o pressuposto de direito mais os fatos e circunstâncias verificadas que é o caso do pressuposto de fato Para um ato administrativo ser motivado é necessário que haja demonstração dos motivos também chamada de motivação que nada é mais que a justificativa por escrito de que os pressupostos foram encontrados E nesse aspecto, sem adentrar ainda no mérito da decisão de provisionar ou não parece-me que faltou a determinação de uma adequada motivação Observando o relatório de fiscalização em que consta a determinação realizada verifica-se que a SFF descreve bem os fatos que levaram à decisão da ANEL sobre a necessidade de devolução aos consumidores do montante de 626 milhões de reais na forma de componente financeiro negativo em seus processos tarifários A superintendência também descreve a ação judicial que suspendeu a eficácia da decisão da ANEL bem como a situação dos registros contados analisados durante a fiscalização dos quais não constava o provisionamento Contudo, a superintendência não relaciona tais fatos à regulamentação específica que rege a conduta a ser adotada pelos agentes quanto ao provisionamento ou não de valor da indiscussão judicial Essa regulamentação prevê a avaliação do risco de insucesso de ação judicial considerando os princípios contábeis aplicáveis Embora cita o descumprimento do dispositivo do manual de contabilidade do setor elétrico a SFF somente menciona na motivação do ato alguns trechos dos parceiros da Procuradoria Federal que serviram como subsídio para a decisão administrativa original que gerou a obrigação de devolução Ora em discussão na justiça Em minha avaliação, faltou caracterizar a devida ligação entre tais argumentos e o dispositivo supostamente descumprido Ou seja, faltou explicar porque a decisão administrativa tende a ser mantida pela justiça situação que justifica o provisionamento Ainda que a SFF tenha prestado, mediante ofício esclarecimentos complementares à concessionária contidos no relatório de acompanhamento da fiscalização Ela poderia ser emitida em fevereiro de 2015 Não se verifica, por exemplo, uma avaliação de mérito da SFF sobre o conteúdo do parecer do consultor jurídico que teria sido utilizado pelo Eletropaulo para fundamentar sua decisão de não provisionar Sem essa avaliação do parecer e de outros critérios previstos no manual de contabilidade do setor elétrico não é possível concluir que houve a não conformidade que ensejou a determinação Destaca-se que, em análise do processo, não foi possível sequer localizar a íntegra do parecer da consultoria jurídica contratada pela Eletropaulo em que consta a fundamentação da opinião sobre a chance de êxito na esfera judicial que sustentou a decisão de não realizar o provisionamento Nos dois volumes que compõem o presente processo o único documento apresentado anteriormente à emissão do AI trata-se de um extrato de parecer, páginas 33 e 34 do processo no qual a referida consultoria jurídica informa sobre a emissão de pareceres jurídicos não apresentados do processo dos quais teria sido apresentado entendimento que as chances de êxito da Eletropaulo na ação ordinária de mérito seriam possíveis Esse documento, por si só, não possibilita verificar se houve a devida fundamentação para a conclusão apresentada requisito expressamente previsto na linha A do item 6.3.22 do manual em sua versão vigente à época da fiscalização Em diligência da minha assessoria foi confirmado com a SFF o não recebimento da íntegra dos pareceres jurídicos originais ou mesmo da fundamentação jurídica que sustentaram a opinião dos consultores que foram consideradas pela Eletropaulo para não realizar o provisionamento Além disso, não foi solicitado a Eletropaulo o seu encaminhamento que atendeu ao pedido encaminhando a fundamentação jurídica dos pareceres em 21 de novembro de 2016 Diante do contexto apresentado do ponto de vista formal entendo que a determinação não foi adequadamente motivada pois baseou na presunção de que o fundamento jurídico utilizado para decidir pelo não provisionamento não seria suficiente se analisá-lo propriamente Além disso, não foram mencionados os demais critérios previstos no manual como histórico de decisões em casos semelhantes e a ocorrência de eventos supervenientes que podem influenciar em sua decisão judicial sobre o assunto E nessas condições, a determinação é inválida como ato administrativo considerando que a penalidade na discussão decorreu de descumprimento dessa determinação avaliou como a correta proposta do diretor relator de cancelamento da penalidade e arquivamento do autoinflação Com relação ao mérito, registra que em setembro de 2015 documento SIC 48.513.0247.712.015.00 Já na fase recursal após a emissão do autoinflação a Eletropólo juntou ao processo um parecer contábil assinado pelo professor Dr. Eliseu Martins o qual avalia como correto o procedimento da distribuidora de não realizar o provisionamento Além disso, o referido parecer apresenta a discussão sobre a mudança da orientação da contabilidade brasileira moderna que a partir das leis 11.3638.2007 e 11.941.2009 teria migrado do princípio de conservadoria para o princípio da neutralidade Conforme os princípios trazidos desse parecer contado em resumo o provisionamento de valores deve ser registrado quando for considerado provável a necessidade de uma saída de recursos e também uma despesa provável para fim de aprofundamento é quando a probabilidade de um desembolso futuro ser exigido for acima de 50% E segundo a legislação contábil a avaliação da probabilidade é de responsabilidade exclusiva dos administradores desde que realizada após análise criteriosa conforme reconheceu o parecerista tais como estão presentes na redação do manual Peço licença aos diretores para suspender temporariamente a discussão do terceiro princípio elencado sobre se compete ou não o ANEL em alguma hipótese determinar a alteração da decisão sobre o provisionamento realizada pela administração da concessionária tratarei dessa questão mais adiante mas nessa secção analisarei o mérito da decisão de não provisionar utilizando os demais princípios trazidos no parecer jurídico Na linha A do item 6.3.22 do manual de contabilidade prevê que a decisão sobre o provisionamento deve ser subsidiada em uma análise criteriosa do risco de desembolso de valores contingentes considerando Primeiro, histórico de perdas em processos de mesma natureza Segundo, eventos subsequentes à data de encerramento do exercício e ou barra períodos menores trimestrais quando aplicável ocorrido até a data de divulgação das demonstrações contadas E terceiro, uma expectativa de êxito de cada processo Essa informação deverá ser obtida e individualizada por processo junto aos consultores jurídicos responsáveis por eles discriminando ainda o objeto da causa o montante envolvido se não for possível determinar o seu valor real deve-se considerar a melhor estimativa possível deste valor e também a situação atualizada do andamento do processo e a fundamentação da opinião do consultor Já na linha B associo o resultado da avaliação global dos três critérios da linha A ao procedimento contábil que deve ser adotado pelo agente Primeiro, constituir e registrar provisão para as causas cujo desfecho negativo para as concessionárias e pensionárias sejam classificadas como provável e que seja praticável determinar o respectivo montante envolvido Segundo, divulgar em outra explicativa as demonstrações contáveis as causas cujo desfecho negativo para as concessionárias e pensionárias sejam classificadas como possível e finalmente as causas cujo desfecho negativo para as concessionárias e pensionárias sejam consideradas remotas Quanto ao histórico de processos da primeira natureza considera-se que o assunto levado à esfera judicial pela concessionária não tem precedentes análogos na justiça uma vez que na própria ANEL o caso da Eletropaula é reconhecido pela sua distinção ou seja, não há histórico valo de decisões judiciais finais de mérito em processo de mesma natureza envolvendo o setor elétrico a ser avaliada O melhor histórico existente é o histórico administrativo composto de mais de uma decisão da ANEL contrária ao mérito defendido pela distribuidora Sobre o segundo item evento subsequente ocorrido até a divulgação das demonstrações financeiras observa-se que a decisão final da ANEL sobre o assunto que foi levado à discussão judicial ocorreu em 12 de agosto de 2014 após ampla defesa da concessionária o RT avaliado pela SFF na fiscalização foi o do terceiro trimestre de 2014 sendo que até a divulgação desse demonstrativo não há registro de qualquer evento que endosse a alteração da situação de obrigação de devolver ao consumidor o montante 626 milhões de reais e nesse contexto em que nem mesmo a eliminada suspensão da decisão administrativa havia sido concedida me parece injustificável avaliar como médio ou baixo o risco de desfecho negativo do processo judicial pela concessionária a respeito da expectativa de êxito em cada processo a classificação possível realizada por uma das consultorias jurídicas sobre a chance de êxito na ação ordinária do mérito de discussão na esfera judicial recebida após complementação documental o doutor Paulo teve o seguinte fundamento o primeiro foi a regulamentação aplicava a definição da base de remuneração regulatória do segundo ciclo de revisão de estado de falha periódica determina a blindagem da base de remuneração na regulamentação aplicava a definição da base do segundo ciclo não existia dispositivo que determinasse a realização do procedimento de conciliação física contado para os ativos pertencentes à base de remuneração do primeiro ciclo dentre os quais se inclui o cabo 1272-MCM o cabo 1272-MCM que motivou a decisão sobre a devolução de 626 milhões e terceiro havia a decadência do direito da ANEL de rever os atos que definiram a base de remuneração no segundo ciclo em avaliação de tais fundamentos verifica-se que os mesmos trata essencialmente dos mesmos fundamentos da defesa de nato Paulo já avaliados no processo administrativo e reproduzidos no processo judicial com todo respeito a opinião dos pareceristas tal tipo de avaliação não traz grande contribuição para se estabelecer as chances de sucesso de um processo judicial é natural que os administradores da Eletro Paulo e seus consultores jurídicos não ao decidirem ingressar na justiça tenham a expectativa de vitória naquela esfera baseada nos argumentos da defesa sobre o mérito da questão o poder judiciário pode ou não ser mais sensível aos argumentos que na ANEL não tiveram êxito da mesma forma é natural que a ANEL que analisou a questão exaustivamente do âmbito administrativo e agora defende a sua decisão na justiça acredito que a Eletro Paulo não terá êxito na ação judicial essa premissa de mérito é semelhante à utilizada pela SFF ao motivar a determinação de provisionar com base em trechos de pareceres da Procuradoria Federal emitido em nome da discussão administrativa de mérito o qual reputamos não ser suficiente para motivar a determinação assim a avaliação jurídica das chances de sucesso ou insucesso deveria se pautar em circunstâncias que vão além do mérito da discussão judicial em si considerando incluindo por exemplo a avaliação da existência e evolução de jurisprudência sobre o assunto ou temas correlados históricos e decisões favoráveis desfaclaram-se em primeira e segunda instância de processos movidos contra a ANEL etc tais considerações não encontradas nos fundamentos apresentados permitiram reduzir ao viés natural da opinião sobre o mérito ligado à posição de cada parte em uma disputa avançando na análise cabe destacar que a expectativa de êxito em cada processo é somente um dos três critérios a serem considerados na avaliação de risco que subsidia a decisão sobre o provisionamento a classificação como possível das chances de êxito apresentada no parecer jurídico se enquadra somente no último item da linha A do item 6.3.22 do manual de contabilidade do setor elétrico transcrita anteriormente tal classificação não pode se confundir com a classificação possível das chances de êxito negativo do segundo item da linha B do item 6.3.22 que considera todos os itens de avaliação essa distinção reforça o aspecto apenas parcial da opinião do parecer jurídico que não teve que não deve ser isoladamente fator determinante para a decisão sobre o provisionamento sobretudo se for confundida a avaliação jurídica com a avaliação global alteração de perspectiva de chance de êxito para chance de desfecho negativo tende a facilitar conclusões imprecisas sobre a avaliação de risco confusão que se torna mais fácil diante da grande subjetividade nas avaliações que envolvem uma decisão desse tipo a partir das manifestações da eletropaulo parece que a palavra possível da consultoria jurídica foi diretamente aplicada na linha B assim uma chance de êxito possível da avaliação jurídica e se equiparou a uma chance de desfecho negativo possível para fim de decisão sobre o provisionamento e nessa linha somente uma chance de êxito remota da avaliação jurídica motivaria um grande desfecho negativo provável para fim de decisão sobre o provisionamento considerando que poucos agentes entrariam na justiça caso avaliasse sua chance como remota tendo a situação de que quase nunca o provisionamento precisaria ser realizado é claro que as classificações presentes no manual podem ser aprimoradas pois de fato geram certa confusão especialmente em questões cuja discussão judicial é inédita e nesses casos a classificação como provável e remota dificilmente pode ser utilizada em função da subjetividade da avaliação mais simples do que previsto na linha B do item 6.3.22 do manual é o critério apresentado pela eletropaulo do parecer contábil encaminhado na anel de que deve ser realizado o provisionamento quando a chance de desembolso de um valor contingente for maior que 50% creio que o termo possível do parecer que fundamentou a decisão não posiciona a empresa muito distante dos 50% de chance de perder ou de ganhar associando esse trabalho dentro de 50% aos demais critérios previstos na linha A do item 6.3.22 do manual são escassos elementos que permitam inferir que a probabilidade de desembolso seja igual ou inferior aos 50% quando todas as decisões administrativas tomadas sobre o assunto foram contrárias ao mérito definido pelo eletropaulo e ao considerar que decidir sobre o provisionamento não tinha nenhum fato superveniente que alterasse a situação do desembolso de 6.6 bilhões e nesse tocante apesar de anel agora ser parte contrária no processo judicial é importante considerar a situação anterior da anel e outro papel durante o processo administrativo essa agência reconhecidamente adota em suas decisões critérios transparentes e imparciais com decisão colegiada e subsidiada de avaliações técnicas especializadas na questão referente ao método e em discussão na justiça ademais o histórico de decisões judiciais de mérito em outra instância contra a anel relativa a questões de gestão tarifária mostra elevado o índice de sucesso da anel denotando-se mais comum que ao final dos processos o poder judiciário acompanha a decisão do órgão regulador do que o contrário assim ainda que tenha o direito de contestar uma decisão administrativa da agência a concessionária não poderia ter desconsiderado essa decisão para fim de decisão sobre o provisionamento acrescenta-se para a reflexão que a decisão sobre o provisionamento é uma atividade ordinária na confiabilidade das concessionárias envolvendo todo tipo de valor contingente geralmente em ações judiciais que não são regularmente precedidas de decisão administrativa de órgão competente tais como questões trabalhistas e divergências com fornecedores por esse motivo a legislação contábil e a própria anel do manual de contabilidade atribuem aos administradores a responsabilidade de decidir pelo provisionamento dado que em muitos casos não há possibilidade ilógica em colher uma manifestação externa independente tampouco a possibilidade de repercussão negativa no futuro de uma decisão equivocada sobre o provisionamento para terceiro senão para os próprios acionistas da empresa portanto uma criteriosa decisão sobre o provisionamento precisa considerar a especificidade do valor de contingente a ser ou não provisionado e no caso em análise desse voto visto o valor não se trata de uma demanda judicial comum da concessionária mas sim de uma demanda contra reiteradas decisões do órgão regulador que potencialmente falarei na processão traz repercussão para a prestação de serviço público adequado faça o exposto e atendendo que a avaliação do mérito sobre a necessidade ou não de provisionamento não seguiu os princípios contábeis defendidos no parecer contábeis apresentado pela própria eletropólogo no processo em todos os motivos porque não considerou adequadamente o risco da derrota em uma questão já decidida em uma distância na agência reguladora esses princípios contábeis são os mesmos estabelecidos no manual ou seja não se pode dizer que houve um cumprimento do manual quando se identificam falhas na fundamentação da decisão sobre o provisionamento em minha avaliação algumas das conhecidas dificuldades financeiras que a eletropólogo seguidamente apresenta a ANEL decorre justamente da falta de maior prudência na gestão financeira ao longo do tempo que excede os limites da neutralidade e avança para o campo da aventura pelo que vi no presente caso tenho convicção que uma administração prudente teria decidido para o provisionamento dos valores de discussão judicial com relação a possibilidade de competência como mencionado na secção anterior desse voto os princípios contábeis pertinentes devem ser considerados pela administração das empresas na avaliação sobre a necessidade de realizar provisões as quais diferentemente do que possa parecer são atividades de caráter ordinário do dia a dia da contabilidade empresarial corriqueiramente uma empresa precisa realizar provisões contábeis para férias 16º de salários empregados para as contingências fiscais trabalhistas para insucesso de investimento para perda de estoque para vendas e despesas em geral e crédito em recebimento em certo etc como as previsões representam prováveis reduções dos ativos ou previsão de desembolso futuro ou estimativa de valores a desembolsar que implicarão em despesas futuras sua eficaz contabilização é essencial para que os demonstrativos financeiros reflitam corretamente o valor justo que as empresas devem reportar inclusive para a fim de distribuição de dividendos aos acionistas e preservação de recursos para a utilização no futuro são conhecidos os casos em que altos executivos ao ver os resultados ficarem aquém do planejado desejam investir sobre provisões as quais consideram uma fonte de lucro para compensar resultados desfavoráveis isso configura-se como a má prática contábil e quanto mais fraca é área contábil ou da controladoria tanto mais ingerência poderá ocorrer na manipulação das contas de provisões contábeis de forma geral o anel não fiscaliza o mérito das decisões sobre as provisões realizadas ou deixadas de realizar pelas concessionárias pois em sua maioria trata situações que não acarretam risco a prestação de serviço adequado tanto por não ter relação direta com a atividade delegada quanto por não envolver em montantes relevantes acompanhar a íntegra desse tipo de decisão representaria um esforço desproporcional da agência reguladora em face dos potenciais benefícios obtidos a legislação contábil reproduzida em parte no manual de contabilidade considerou essa maioria de situações quando atribuiu ao administrador das concessionárias a competência para decidir o provimento de valores contudo as competências delegadas às concessionárias de serviço público podem e devem ser acompanhadas pelos órgãos de regulação e de controle sempre que necessário no sentido de evitar que eventualmente ações claramente equivocadas venham a prejudicar a prestação do serviço de forma adequada e em última instância contrariar o interesse público e nesse princípio se sustenta a competência para a fiscalização dos serviços de energia elétrica delegada a ANEL é um exemplo simples é competência da concessionária de distribuição de energia elétrica receber, analisar e realizar obras para atender novos pedidos de ligação em unidades consumidoras cumprindo a legislação setorial emitida pela ANEL mas também cumprindo diversas outras legislações e regulamentos técnicos aplicáveis por exemplo se a ANEL constante durante a fiscalização e identificar um claro descumprimento de uma legislação ambiental por parte de uma distribuidora durante a construção de uma rede elétrica que atenderá o pedido de ligação de um novo condomínio tal descumprimento tem grande probabilidade de motivar um embargo à execução das obras é inegável que a ANEL deva recomendar ou até mesmo determinar a correção do procedimento independente de atuação posterior do órgão ambiental visando evitar maiores prejuízos à prestação do serviço como o atraso das novas ligações voltando ao campo das demonstrações contábeis e financeiras é frequente o ajuizamento de ações por agentes contra a penalidade de multas aplicada pela ANEL os valores da multa se limitam a 2% de faturamento anual e geralmente são bem inferiores a esse limite não apresentando potencial de prejudicar a prestação do serviço público assim avaliar se o profissionamento desse valor de multa seria ou não dispensável não é uma atividade que traga grande preocupação na fiscalização da agência porém por outro lado quando se trata de um passivo potencial de 626 milhões que sem correção representa mais que 4% do faturamento anual do eletropaulo considerado um processo de reajuste é justificável verificar se o profissionamento foi realizado corretamente isso porque em caso de insucesso na esfera judicial a dedução desse montante na receita da distribuidora tem potencial de afetar a prestação do serviço público devido a ausência de recursos para investimentos projetados além de gastos com a operação e manutenção do sistema e atendimento aos consumidores portanto não há desarmonia com a legislação contábil ou mesmo com o manual caso o anel avance sobre a análise qualitativa da classificação de risco adotada pela empresa desde que considerada a diversidade da situação avaliada e com a devida justificativa é relevante sim que a agência se submeta à disposição do manual mas o cumprimento de um regulamento vai além dos procedimentos formais pela concessionária sendo competência da agência fiscalizar mais que somente isso concordo com o diretor relator que quando da emissão da determinação pelo SFF não estavam presentes os elementos necessários para uma avaliação mais precisa sobre a necessidade de profissionamento fato que prejudicou a análise da aderência da decisão de profissionamento ou não a forma e o espírito do manual por esse motivo concluí na primeira secção desse voto vista de forma semelhante ao voto apresentado pelo diretor Tiago entretanto considerando a análise que apresentei o restante desse voto visto creio que cabe a ANEL além do cancelamento do autoinflação proposto pelo diretor relator adotar providências visando a corrigir a decisão da concessionária de não provisionar e desta forma considerando que a análise realizada do item anterior método trouxe ao processo a motivação que faltou a determinação original propõe-se emitir nova determinação para o prozonamento dos valores conferindo o prazo de 30 dias para o cumprimento pela concessionária o prazo será acompanhado pelo SFF sem prejuízo de eventual nova aplicação de penalidade tanto por descumprimento da determinação quanto por descumprimento do mando de autocontabilização foi assim com a proposta de cancelamento do AID como por fim como proposta de cancelamento do autoinflação não me aprofundei nas condicionantes da dosimetria utilizada pela SFF na aplicação da penalidade e os argumentos de recursos relativos ao assunto todavia registro de forma geral a impressão que o valor final da multa aplicada foi extremamente elevado considerando a natureza da infração e em caso de aplicação do auto-penalidade sugiro observar com cuidado o critério da proporcionalidade diante de dois postos que constam o processo 48.500.67.32.2014.11 volto para conhecer e no veto de aprovimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Eletropaulo em face ao auto-inflação 1014.015 da SFF no sentido de anular o referido ao auto-inflação que aplicou a Eletropaulo penalidade de multa pelo descumprimento da determinação da SFF devido ao vício de motivação identificado na determinação realizada e considerando a motivação apresentada desse voto vista emitir uma nova determinação para que a concessionária proceda à provisão contável do montante do componente financeiro negativo de aproximadamente 626 milhões e suas atualizações referida no despacho 4.159 de 2013 encaminhando a SFF com a aprovação do cumprimento desta determinação no prazo de até 30 dias contado da publicação desta decisão e também determina a SFF que acompanha o cumprimento da determinação realizada no item anterior e em caso desse cumprimento aplica as penalidades cabíveis é o voto Bem então trata-se de um voto vista mas em primeiro lugar era o doutor Tiago para suas considerações em relação a esse voto vista Eu queria dizer que o voto vista do diretor Reve ele ficou bem mais completo e mais profundo do que a análise que a gente tinha feito e aqui eu não tenho nenhuma vergonha de admitir que eu altero a minha posição e vou aderir à integralidade das argumentações e recomendações do diretor Reve Bem alguma consideração a mais dos demais diretores Bem eu também quero só registrar que eu acho que o doutor Reve realmente percorreu de uma maneira bastante exaustiva a questão da análise técnica mesmo das escolhas eu acho que essa questão que nós já havíamos discutido da escolha de provisionar ou não é claro que ela sempre vai carregar um aspecto subjetivo quando você fala provável possível 50% mais ou menos é um julgamento um pode achar que tem 30 outro pode achar que tem 80 mas eu acho que na toda a sustentação que foi percorrida aqui no voto primeiro eu queria parabenizar o doutor Reve aí realmente foi bastante exaustiva aqui acompanhei com atenção até que é uma matéria que eu tenho conhecimento achei que ficou muito bem sustentada sua posição e entendo que essa referência porque caso similar de fato nós não temos o mais próximo que nós temos aqui é alguma coisa que já decidimos aqui mas não chegou a esfera judicial de alguma imperfeição de base remuneração que a concessionária teve que devolver enfim mas assim essa referência de que no campo tarifário gestão tarifária a maioria absoluta das decisões que são levadas a esferas judiciais são decididas alinhadas com a posição da ANEL e o fato realmente de ser uma matéria que foi exaustivamente discutida na esfera administrativa por esse colegiado mais de uma vez revisitado o tema e até em linha daquela primeira parte que não foi nem contestada pela empresa da inexistência dos tais cabos e portanto da retirada da base tarifária ainda que de uma base blindada que foi um dos argumentos que foi colocado aqui então eu não é porque é é uma decisão que foi tomada pela ANEL que eu fiz parte dessa decisão mas sinceramente eu não consigo enxergar numa situação como essa um baixo risco de a empresa ser realmente condenada a devolver esse valor portanto não consigo também identificar a ausência da obrigação de provisionar esse valor é claro que provisionar o valor significa apenas reconhecer um risco de ter que devolver mas o risco existe e o risco no meu modo não é desprezível portanto eu acho que aqui saneou de maneira importante aquela ausência de fundamentação mais robusta que foi feita que foi identificada quando da determinação feita pela SFF portanto eu também tenho concordância plena com essa linha que propõe o relator então em votação eu voto com o voto visto também voto com o voto visto acompanho o voto visto eu também acompanho o voto visto e proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito da aprovimento parcial recurso administrativo interposto pela eletropaulo metropolitana eletricidade de São Paulo em face do alto de infração 1014 2015 da SFF no sentido de primeiro anular o referido alto de infração que aplicou a eletropaulo penalidade de multa pelo descumprimento de determinação da SFF devido ao vício de motivação identificado na determinação realizada 2 considerando a motivação apresentada neste voto vista emitir nova determinação para que a concessionária proceda a provisão contábil no montante do componente financeiro negativo de aproximadamente 626 milhões de reais e suas atualizações referido no despacho 4259 2013 encaminhando a SFF a comprovação do cumprimento desta determinação no prazo de até 30 dias contado da publicação desta decisão e por último determinar a SFF que acompanhe o cumprimento da determinação realizada no item anterior ou em caso de descumprimento aplique as penalidades cabíveis próximo item do cumprimento e K K